e aí o mb quer ir com nós na próxima não doido você tá com o line aí pô e os daniel dias ele tá sempre jogando e aí e aí e aí e lá vamos antes a roda mas para de me seguir porra viu eu sou da hora via vocês são gay cair sempre todas as vezes mora petter quer morrer via ver a filha da fluto médica atrás de ti bem atrás nooo carai parece que eu estou num jogo de tipo mas é essa cara Ah, derrite a furrit lá no fundo Calma, calma, Jenny tá viva ainda, calma Fudeu Agora que fudeu Meu Deus, o cara fala pra caralho Puxa, puxa, puxa Prometo nada não Bora, bora, bora galera, vira o bomb Tá em cima, o arrombado Tá em cima, cuidado Tá vivo, filho Pra ele ir atrás Peguei parlete Era o arrombado, era, eu acho Caralho Tá valendo uma pisca Valendo o que? Ah, caralho Deixou a ressalha Deixou a bomba no site de planta do inimigo Jenny Reis Não tem problema Quero ver o fuzil abrindo bomba Aí ele É um pé Janelão tem Quem smokeu aqui, velho Vou plantar, não tem ninguém dando cover Assim que é bom, ó Sem cover, sem nada Passou feijão Ela smokea tudo, como é que eu vou ver os caras passarem Isso é bom, cara Ah, acabou a smoke Mas é que você não vai na smoke Pegou Não, não, mas acabou, pô É, foda Ah, maluquei isso É dois Tá lançando paletes Muro quebrado Muro quebrado Muro quebrado Muro quebrado Muro quebrado Ah, cara Cê, cê Cê Ah, olha isso Ressai daqui 3D, velho 3D, ótimo Que isso Desloca aqui, Ressai Pode vir Venha Estaria feliz Tudo sob controle Desanima Saudações do Uruguai Deixando os outros por hit Pode ir nos matar Salve, Uruguai É dois Quem mora em Uruguai é o que? Ah, acho que foi eles Foi eles que mochou Eu smokei isso Em cima é tem Em cima é tem Caralho Caralho Caralho, tá valendo um pisque Bomba com a gente Bomba com a gente Ah Ai, caí da escada Vocês vão morrer pro meu rapazado Também Morre safe Boa Em cima Escolha as erradas Médio hit Ai, ai Não caiu nele Perfeita Ah, eu errei Perfeita de antigamente Deu o seu melhor Aí, lascou, hein, Gen Deu o seu melhor Foi foda A última F4 não acerta Toma É doido É doido É doido É doido Vai tomar no c**o Acorda filho, bora Reclamando Eita p***** Tá zarando Aguento mais Ah, me foda Ah, me foda Me dá para o meu corpo Tô aqui, abestado Tipoca ele na bala Devolve tudo Que tá tua raiva Devolva Não, meu filho tá mudado Toma aí Não, botou normal Ué, acho que hoje eu não vou tomar banho não A água tá fria pra caralho Esquenta Mano, eu tô uma semana Falei que ia tomar amanhã Mas não sei não Não tem chuveiro Dois dias Dois dias Sem brincadeira Dois dias só Buraco Não Não Os caras na russa ficam um mês porque não pode ficar um dia Tá no Brasil Tá fô, tá fô, mano Fodendo Tancou um tirasse no peixe Caralho, lixo Esse cara é muito bom Planta pra um, planta pra um Dois, dois, dois Planta pra dois Planta pra dois Ah, mas relaxa Que porra você cheirou Meu Deus, velho Que bandido Quero gerar entretenimento pra Jenny, né Cara, esse cara faz Anota aí Anantato de Trembolona Deca Durateston Anantato de Bodenona Plant a bomba Paracetamal Paracetamal E um pouquinho de Deepirona Bombe acquired Não, depois dessa partida aqui eu vou precisar muito de Deepirona Tá doido Alguém morreu pro meio Pena de galinha Pena de galinha Muito bom Venha, venha Tira o bomba, galera Nós tá aqui Ele tá ali por quê Os caras é bom, né Os caras é bom É no bug, um médio Vai, vai lá, vai Quase Toma Obrigado Segura aí, Roplin Sobe lá, Roplin Sobe pra lá Ai, ele tem Eu preciso de um Eu preciso de um Eu preciso de um médico aqui Da pé, da pé Dá, dá você Ah, passou de lado Ele vai morrer, cara Eu vou ressar Foda-se o bomb Eu tô bravo É muito foda, mano É freaky ou não, cara É que você nunca foi um médico de respeito Entendeu? A Jenny aqui, ó Tá viva Deploiar a bomba No site de plantas de plantas Vou postar no meu canal O dia que eu dei mais res com a Jenny Será que deu mesmo? Será, meu Deus? Você tem mais 5 que eu, né? Vamos ver o resto, né? Vamos ver lá Bora 2, bora 2 Ninguém der pra janela Aí deu ruim E janela Já tomou, já Pra largar de ser besta Então você é o bravo Vai morrer todo mundo aí na frente, ó Você quer o bravo Você quer o bravo Tá loja Eu sou fixo do 3D Não fixo do 3D Eu sou o primeiro, tá Vou subir não, viado Melhor isso O rito, o snipe O rito, o snipe O rito, o snipe O rito, o rito O rito, o snipe Bomb planted O le Olé Estão movendo, para que eu possa te ajudar RENADE OUT! RENADE OUT! Talvez a próxima vez Caralho O time inimigo eliminado O cara tá um peço de bola, velho A Jenny beijou ele na boca, velho Sai fora, velho Sabe aqueles beijos acidental? Que nem fiquei grávida Então você tá grávida Ô Jenny, eu vou chamar aí Que tem mais dois querendo vir É, eu falei que tem mais esse Tá doido, Jenny? Beijo burro da porra Tchau 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 Tchau